E aí galera, sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeraldo, vim mostrar uma peça maravilhosa aqui pra vocês. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve e ative o sininho. Curte, se inscreve e ative o sininho. Se foi escrito maravilha, o restante faz aí. Se você já fez também, maravilha mais ainda. Nós temos várias formas de vocês entrarem em contato. Tem o nosso WhatsApp, 19-9-6-3-7-8-8-5-4. Tem o nosso Mãe Casei agora no YouTube, Facebook, Instagram e também o site de venda. YouTube, Instagram, Facebook e o site de venda. Quatro formas aí, além do WhatsApp, tá bom? Gi, e o que você veio mostrar? Eu vim mostrar essa travessa aqui. Essa aqui é a travessa retangular, tá? Essa cor aqui é como se fosse uma verdinha água, tá bom? Olha o tamanho dessa peça aqui. Ela é enorme, tá? Deixa eu pegar aqui, pegar uma eco, deixei ela aqui do lado, pra vocês terem noção de tamanho, tá? Porque a eco a maior parte das pessoas tem, né? Tá por isso. Então tá aqui, olha só. Esse aqui é o tamanho da bandeja, tá? Dá pra você colocar tranquilamente uma garrafa térmica, algumas xícarazinhas, enfim, né? O produto vai ser seu, você põe o que você quiser, pra servir um bolo, pra servir uma visita, pra servir em reuniões, né? Que a gente usa bastante aqui, tá? Valor pra venda dela, R$75,00. Se você quiser comprar, é só entrar em contato, 19-9-6-3-7-8-8-5-4. Fale com a Gi, tá bom? E aí, se você gostou dessa peça, deixa o que você achou. Curte o nosso vídeo, viu? Se não curtiu ainda. Um beijão da Gi, até o próximo vídeo e tchau, tchau!